Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gêndra aqui pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui no Project Slay e eu irei ensinar pra vocês como tá obtendo a respiração do trovão aqui no game. Ficou curioso? Então bora que o vídeo está muito bom, bora lá. Bom, bora lá então, pessoal, lembrando que esse vídeo vai estar bem completo, então a gente vai mostrar todas as localizações necessárias aqui pra vocês. Vamos mostrar os preços, os requisitos e também, pessoal, mostrar os treinos, tá? Incluindo no final do vídeo o showcase completo dessa respiração, que sim, eu já consegui todas as formas, incluindo a forma que a gente ganha lá com o Zenitsu. Vocês vão ver tudo isso no vídeo de hoje, ok? Então já peço de comer seu like, seu compartilhamento, obviamente seu comentário que você achou da respiração, que por sinal já fica o spoiler, ela é muito boa, tá? E eu queria agradecer também pelos feeds, tá, rapazes? O feed do vídeo tá insano, então tamo junto, tá? E já lembra, se você for novo, seja muito bem-vindo, cara. Espero que curta o conteúdo do canal e considere se inscrever e ativar o sininho. Agora bora pro foco do vídeo. Não vai rolar muito hoje não, pessoal, porque realmente vai ser um pouquinho demorado, então bora logo pro foco do vídeo. Que no caso a gente sai aqui da vila inicial, que é a vila Kribating. E obviamente, pra você pegar qualquer respiração, você precisa do level 12 e 5k de Yen até então no game, tá? A gente não sabe se isso vai ser mudado, mas até então esse é o requisito mínimo, tá? E obviamente, você vai ter que ir lá na montanha Zapihara, tá? E chegando lá, vai tá lá o nosso mestre que vai tá ensinando pra gente a respiração do trovão. Então bora lá rapidinho. Bom pessoal, chegando aqui na montanha Zapihara, a gente vai querer falar aqui com o Jigoro. E ele vai tá te passando aqui as 5 missões que você tem que completar pra poder conseguir aqui a respiração do trovão. Lembrando que ele vai passar de uma em uma, tá? As 3 primeiras ocorrem lá na manção da borboleta, então a gente vai lá rapidinho. E lembrando novamente, 5k de Yen e level 12. Se você não tiver esses requisitos, você não vai conseguir fazer aqui esse treino, ok? Então agora que a gente sabe disso, bora lá rapidinho na manção da borboleta. E novamente agilizar um pouco o vídeo pra mostrar a localização pra vocês. Já que as 3 vão ser feitas lá, as 3 primeiras, tá? Então bora lá rapidinho, porque é muito da hora. Esse treino agora vai ser bem interessante, bora lá. Então bora lá rapidinho, bora lá rapidinho, bora lá rapidinho. E aí Música Bom pessoal, chegando aqui na mansão das borboletas, a gente vai querer entrar lá dentro, tá? No caso, lá dentro não. A primeira missão ela ocorre aqui fora, tá? Aqui no caso é uma missão de acerte o alvo, que fica aqui no lado dessa casa. Pelo que eu me recordo, até vem aqui no lado, ó. Cadê? Vem aqui no lado, exatamente. Aqui no lado vai ter essa cadeira, né? Você vai largar os itens da sua mão e vai sentar aqui. Na hora que você senta para esses alvos, você vai ter que ficar clicando neles até você encher a barra. Essa seria no caso a primeira missão aqui da Respiração Trovão. Bora até fazê-la aqui rapidinho, ó. Que é bem de boa ela, como é a primeira. E vai fazendo rápido, cara. Porque se eu não me engano, quanto mais demora, mais rápido, mais difícil vai ficando. Então, terminando aqui, você terminaria a primeira missão da Respiração Trovão. E obviamente, você vai ter que voltar lá com ele, falar com ele, né, cara? Porque você vai ter que pegar, né, e coletar outra missão. Isso é óbvio, tá? Mas as outras ocorrem aqui também, tá? Após concluir essa missão, o pessoal, ele vai pedir para você meditar. Então, você vem bem aqui, ó. E vai querer meditar nesse local bem aqui. E como é que funciona? Você tem, no caso, círculo aqui. Eu não sei como é no mobile, mas deve ser praticamente a mesma coisa. E você vai querer acertar essa barra azul, então, né? Você vai acertar a barra azul até completar aquela barra lá que vai ficar verde no total, tá? Lá em cima, bem parecido com a minha missão anterior, né? Você tem que ter uma barra lá também. Então, você faz isso aqui, até encher essa barra assim, assim você vai estar concluindo também mais uma missão, tá? Bem tranquilo, cara. Bem de boa para o começo de game. Não é para enfrentar nada. Basta você ter um pouco de atenção e você completa isso aqui sem problemas, tá? E é bem tranquilo, cara. Eu estou até com um pouquinho de dificuldade para falar a verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Vai. Boa. Agora eu vou ser completo aqui rapidinho. Ok, terminando aqui essa missão. Pessoal, você vai, no caso, ter que fazer a terceira. E a terceira está aqui no lado, cara. Literalmente, você vai ter que fazer agora flexões. Então, pegando aqui, né? E vai ter essa missão de flexões. E ela é um pouquinho mais difícil, cara. Porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade nesse tipo de missão. Então, ó. Tem que encher aquela barra lá também, né? Então, você vai ter que ficar fazendo isso aqui até encher a barra ali, cara. E é um pouquinho complicado. Eu demorei um pouquinho para fazer ela, mas também dá para fazer aqui tranquilo. Até porque não comeu de game, cara. Não tendo luta é de boa, velho. Não tendo luta deixa as coisas bem mais tranquilo. Porque a maioria do pessoal tem dificuldade em enfrentar alguns bosses no começo. Que é normal, tá, rapaziada? Vai pegando aqui, ó. Vai ter que fazer isso aqui até encher aquela barra verde, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu vou demorar pra caramba, tá? Mas, resumindo, é isso, tá? Agora, a próxima missão, pessoal, a gente vai ter que voltar lá no local onde está ele, tá? Então, bora lá rapidinho, tá? De volta lá na montanha Zapihara. Porque a próxima missão vai ser para a gente desviar de trovões. Se não ouvir errado, a gente vai ter que desviar de alguns trovões. Então, bora lá. Bom, chegando aqui, pessoal, na montanha Zapihara. A gente vai querer subir bem ali, tá? No caso, essa escada bem aqui. A gente vai querer subir nela. Ignora o boss, tá? Ele tá... Meu Deus, velho. Ele vai ficar me atrapalhando. Eu acabei pegando e entrando no alcance dele, mas, beleza, ele me largou. E, bora lá, você vai querer vir bem aqui. E tá vendo que ali tem, tipo, aqueles círculos? Lá vai tá caindo trovão, rapaziada. A sua missão, no caso, vai ser pegar e ficar desviando deles na quarta missão. Então, você pega, chega aqui, ó. Bora chegar lá dentro que vai começar a cair trovão, ó. Do nada, ó. Beleza? Entrei aqui. Vai começar a cair trovão. Seu objetivo vai encher a barra também, como é nas anteriores. Então, fica aqui desviando, né, cara? Que você vai tá enchendo aquela barra lá. Bem tranquilo também. É uma missão até que bem fácil de fazer, cara. Atenção aqui. Tomar cuidado que você consegue completar facilmente, ó. Como vocês podem ver, ó. Tô quase lá. Então, bora completar aqui rapidinho, ó. Que vai dar pra completar. Opa, calma. Desviar aqui, beleza. Beleza, dá pra desviar. Boa, mais uma aqui. É, beleza. Completamos aqui mais uma, né, cara? E essa foi a quest aqui que a gente tinha que fazer como quarta, tá? Quarta missão. E agora, a última, como sempre, como a costuma acontecer, a gente vai ter que pegar e enfrentar algum boss. O boss em questão, pessoal, vai ser aquele próprio Zenitsu ali, né? No caso, esse boss que tem aqui na frente aqui do nosso sensei aqui. No caso, o nosso mestre, tá? Então, chegando aqui, a gente vai ter que enfrentar ele. E ele é bem tranquilo, cara. No combo de game é bem fácil. O meio do ataque dele dá pra defender. Então, por exemplo, chegando aqui, ó. Ele vai pegar. Vai dar esse golpe dele. Então, tu pega, ó. Vai entrando na distância dele, ó. E faz os combos aí do normal, né, cara? Como você sempre faz, ó. Pé aqui, defende, né? É bem de bom. Vou até mostrar pra vocês sem respiração, ó. Basicamente, você tem que fazer o combo normal, né? Que o jogo te ensina um tutorial. Se você tiver alguma respiração, né? Que não vai ser o seu caso. Você pode ganhar dele mais fácil. E, obviamente, a dica que você pode ter, né, pessoal? É fazer isso com algum amigo. Mas é bem tranquilo, cara. Ele não é um boss tão difícil. Então, dificilmente você vai ter dificuldade contra ele. Mas se você tiver, cara. Vai buscar algum amigo. Vai entrar de servidor em servidor. Porque é um boss que o pessoal mata bastante, tá? O pessoal farm bastante dele. Então, acaba que você, de certeza, vai achar uma pessoa ou outra enfrentando ele, ok? Mas, beleza. Ganhando dele aqui, pessoal. Você vai ter, no caso, você vai conseguir obter a respiração do trovão. Essas foram, no caso, 5 missões pra estar conseguindo essa respiração. Até liga a lanterna, perdão. Ela tava desligada. Então, facilmente, você consegue ela aqui. Como vocês puderam ver, não é um boss tão difícil, cara. Ele é bem tranquilo mesmo. Se você falar, ah, mas porque tu tá de respiração, cara. Basta você defender e ficar dando um combo normal, que é esse aqui, tá? Vê lá embaixo ali o comando, ó. No caso, botão esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Você vai subir lá em cima. E vai dar uma média de 50 de dano por aí. Então, demora um pouco. De fato, demora um pouco. Mas, com amigos, principalmente, fica bem fácil. Ele não é um boss tão complicado assim, tá? E agora, que eu mostrei pra vocês aqui como tá obtendo essa respiração. Bora pro showcase rápido dela aqui. Mostrando as seis formas aqui, incluindo, no caso, a Thunderclap, tá? Então, bora lá. A primeira forma, pessoal, que é o Clap do Trovão, que é esse aqui. E quando a gente utiliza, a gente vai pegar e vai até numa distância mais pró. No caso, a gente vai pegar e vai dar um corte até aquela distância belir. E todo mundo que estiver no meio desse corte, cara, vai tá sendo paralisado, recebendo dano e vai tá caindo, tá? Esse é um golpe absurdamente bom. E é um golpe muito bom pra começar a combo. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Pega aqui, ó, como acabei de falar. Basta você dar o combo normal. Pegou, bateu ali. Você pega, sobe ele, taca ele pra longe. Você pode utilizar essa habilidade pra ir até ele, ó. Levanta ele, cara. E a segunda habilidade, no caso, pessoal, é essa daqui. Que, no caso, é o Relâmpago de Calor. Que a gente pega, pega, junta aqui, no caso, essa espada. E taca meio que um raio na direção do inimigo. Dá 20 de dano. E também é uma habilidade muito boa. Por que, Jando, que é uma habilidade muito boa? Olha aqui, rapaziada. Puxando o inimigo bem aqui, ó. A gente vai pegar, vai querer puxar ele aqui, ó. Cadê ele? Vai puxar ele aqui, ó, rapidinho. Cadê ele? Vai vir? Ele vai vir, não? Cadê ele? Beleza. Ele veio aí. Então você vai defender novamente, né? Não dá pra fazer combo com isso aqui também, ó. No caso, você pega, faz a mesma coisa inteiramente, né? Bate nele aqui com isso aqui, ó. Na hora que ele cair, você já pega, bate novamente, ó. Isso é muito bom, porque dá pra combar assim, ó, cara. Pegou, combou. O cara não vai ter nem reação. E você já pega e dá o combo completo nele, tá? Muito fácil também. E, ó, também é uma habilidade muito boa. Na terceira, pessoal, em questão, é a pestanas rápidas. Também é uma habilidade que dá pra combar, tá? Muito tranquilamente. Que é essa habilidade bem aqui, rapaziada. Defende, tá? Bora defender aqui, cadê? Tá o boss ali, defende ele aqui rapidinho, ó. Defendendo ele aqui, a gente vai pegar. Vai levar o cara pra cima novamente, né, pessoal? Levando ele pra cima, dá o próximo golpe. Pronto, você vai ter a pestana aqui. Você pode tacar o inimigo pra longe. Ele pode ser um ataque que vai combando. No caso, que vai juntar em combo. Ele é um pouquinho mais complicado, então eu recomendo você utilizar ele por último, tá? No meio do combo em si. Mas é muito bom também, cara. A pestana rápida também é um ataque bem do bom mesmo, tá? A próxima chuva de trovão. No caso, a gente vai fazer uma chuva de trovão, literalmente, na direção do inimigo. Então, por exemplo, eu pego, levando uma espada. E eu vou pegar e ficar dando vários trovões. Isso vai consumir de estamina a cada trovão que você vai soltando. E beleza, ele tá muito apelão. Calma aí que eu vou matar ele aqui rapidinho no combo rápido. Bora mostrar aqui só o combo rápido pra vocês. Cadê? Que é esse combo bem aqui, ó. Pega, levanta o cara, ataca ele pra longe. Utiliza a primeira. Ok, né? Agora vai nele aí novamente, né? Levanta, ataca isso aqui. Agora de novo, faz isso aí novamente. E pronto, a gente ganhou dele. Muito fácil, cara. É muito tranquilo. E novamente, a chuva de trovão, pessoal, é essa bem aqui, ó. Aqui te pega. Levei a nossa espada e vai tacando trovão onde a gente selecionar com o mouse, tá? Possivelmente no mobile vai ser praticamente a mesma coisa. Fiquei muito bom também. A do B, pessoal, que é o Espírito de Arroz. Que é esse aqui. Que no caso, a gente vai criar um círculo. E todo mundo que estiver em volta. Por exemplo, tem esse carinha bem aqui. Que no caso, ele é do meu grupo. É o dificult, né? No caso, o Naur. Mas no caso, a gente vai pegar aqui. Vai criar um círculo. E todo mundo que estiver nesse círculo vai estar no caso recebendo um golpe meu, tá? É um ataque um pouco difícil de encaixar. Mas também dá pra encaixar no meio do combo, tá? Ele funciona tão bem quanto o Relâmpago de Calor. Só que aquela parada é um pouquinho difícil de utilizar ele. Então, tome cuidado, tá? Mas é um ataque que se você souber utilizar, também vai dar pra combar direitinho. Até esperar ele aqui renascer, ó. Cadê ele? Renascer aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês que realmente dá pra combar com ele, ó. Cadê? Fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o Relâmpago de Calor. Cadê? Vai vir aqui, ó. Vai pegar. Vai dar os ataques dele aí. Beleza, ó. Tem os ataques dele aí. Tu vai pegar. Vai subir ele aqui. Cara, eu não consegui subir. Calma aí. No caso, sobe ele aqui, ó. Faz o golpe aqui. Ele vai cair. Você vai na direção dele. E vai novamente montar aquele combínio básico, tá? E o último, pessoal. Mas nem por isso menos importante. Que é o Thunder Glep. E, no caso, seria aquela evolução do Thunder Glep. Que é a habilidade Z. Do Z. Que, no caso, seria esse daqui. Que a gente pega, né? A gente vai lá pra frente. Como eu acabei de mostrar pra vocês. E dá esse negócio. Só que agora, a Duane, pessoal. Não simplesmente vai, tipo, só numa linha reta. Ela pega todo mundo em volta. Então, na hora que eu utilizar, ó. Ela pega e todo mundo em volta vai ser acertado. Tanto que eu vou pra várias direções, né, pessoal. Fazendo aquela animação ali. É um ataque também muito bom, cara. É interessante porque dá pra fazer combos maiores com ela. E se você tiver respiração constante, cara. Tu vai encaixar tanto o combo com isso. Que vai deixar o inimigo, sério. Sem reação alguma. Ele não vai nem ter reação direito, cara. É muito apelão, rapaziada. Aí, bora pegar aqui, ó. Dar os combos normais agora. Ah, beleza. Ele levantou. Eu errei, velho. Eu errei o golpe perdão aí. Cadê? Vai. Ele vai me atacar aqui. Ok, né. Vai tentar fazer alguma coisa. Não vai de nada, cara. É aquela parada, rapaziada. Fica bem fácil. Essa é uma respiração que realmente é forte pra caramba. Muita gente me perguntou se eu tinha gostado dela. Eu adorei ela porque ela realmente é muito forte, cara. Ela é uma respiração que realmente eu considero bem roubada até de fato, cara. Então, mano. É muito boa mesmo e vale a pena. Pra quem quiser uma respiração boa. A respiração aqui do trovão é uma respiração bem da boa, cara. É bem forte mesmo. E aquela parada. Dá pra defender muitos golpes, como vocês podem ver, né. Mas é uma respiração que, cara. Na moral, se tu encaixa a combo, o cara não vai ter nem chance, velho. Ó, vou até chamar ele aqui. Cadê o Nau? Aí ele tá ali, no caso. Ele vai pegar a espada aí. Mas, resumindo, foi esse vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Pude mostrar pra você o showcase completo e como obter essa respiração. Eu espero que você não tenha de ficar confuso. Se tiver alguma dúvida, comente que eu vou tentar tirar o máximo possível. Deixe seu like. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Mas é isso. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho